Pedal de freio tem um peso legal Você está indo com o Focus em outro carro? O Golf O Golf também Eu estou tentando ver o jeito de dirigir Os dois carros tem uma solidez Se a gente fica com uma rocha quando você está andando com ele E é o Golf ainda? Oi já Gostei bastante Pode acelerar um pouco? Bom freio Gostei Se quiser pegar a direita A direita aqui? Ah é fechado Só reta né Tem trânsito aí a frente Mas a gente pode acelerar aqui e virar a próxima direita? Sem problema Eu acho que agora Bom se tiver vazio assim né Que dá uma sentida boa também Como que é o consumo desse carro? Clélio né? Isso Esse carro hoje trabalha com a classificação do Compete Metro Com todos os produtos Ford hoje Antes de você entrar aí para a gente Todos eles tem um selo de identificação do Compete Metro Atestando Esse carro tem uma classificação de selo B Ele está dando uma estimativa no álbum Né? 6.7 chegando na gasolina 9.7 Né? Isso é seguro urbano né? Quando você pega estrada Você pega estrada Se tem um pouco mais de... Gostou do carro Ele tem um motor legal Quantos cavalos tem? Ele é 2.016 né? Esse motor tem 178 cavalos com injeção direta É uma potência boa Você viu que ali ele empurrou legal Você trabalhou com uma caixa de 6 velocidades Sobriu um pouquinho Essa transmissão é uma nova transmissão Útica que a Ford está trazendo para o mercado É uma transmissão de dupla gregagem Ó o carro é na mão hein É bom O carro está aqui Ó assim Deixa eu te falar que o carro Aparentemente Não deve muito para o Golf não De curva né De estabilidade Eu achei o Golf um pouquinho mais rápido né Engraçado Ele tem menos potência Em teoria né Eles falam 150 cavalos Nossa aqui a campo Aqui é um perigo hein Dá uma acelerada essa quantidade de carro de CT Aqui vai preso já A carteira não dura 1 minuto nessa rua É Aí você vai pegar aqui uma roupa Um pouco de obstrução Ah é legal ver o paralel pique Não é um bom traçado aqui do teste de traído Você vai ter uma percepção Você concorda Trabalho com sistema suspensão dianteira Traseiro Trabalho com sistema multilink Um eixo separado A gente vai reto e vira direito Desculpa Desculpa É o carro na mão Bem na mão Gostei muito Ó Puta estabilidade mesmo É a direita Assim a direção dele Ela é gostosa né Ela aponta bem E você vê O carro é super firme Mas olha como ele é confortável Nesse Sim O banco ele dá uma vestida né Gostei muito É uma tendência americana Esse carro ele é importado É racional Tá Ó o motorzinho Ele é feito aonde né Pra gente fazer um produto hoje Que é forte pra trabalhar Trabalhando global Entendeu? Todos os produtos forte hoje Trabalham com plataforma global Então você tem um caso Que é fabricado no país Nossa ele distraciona Tá Também pra... Dos mercados Igual o nosso aqui Latina Tem uma pegada gostosa né Imagina uma serrinha Deve ser super divertido Nossa o motor me surpreendeu Assim ó Eu acho que de 2.016 valvas Na mais automático Um dos mais fortes que eu já vi É E você consegue brincar também Fazendo uma troca nas valetas Tá vendo É que isso não é uma versão topo de linha Ah tá aqui ó Um É que por isso aqui Você fica com a mão fora né Isso Quando você tem o... Uma versão topo de linha Que é o Titânio Você tem as Pedalshift Ah tá Você consegue brincar com o carro Que você tem tudo a mão Tudo com bastante facilidade E ergonomia É isso aqui é esquisito Quando você tem nessa versão Que é de entrada Você tem o câmbio Com o sincronismo das trocas Ele não deixa sair de segunda né Não Mas olha Te falar que assim Quando eu andei um pouco mais forte ali Mesmo sendo... Tava no... No drive normal Ele... Já respondeu super bem Não senti... Assim... Não senti o câmbio bobo Sabe ó É interessante você ver Quando ele chega no giro Ele sobe Esse buracão aqui Então ele fala que eu gosto Que eu prefiro No drive Ou no S Ele já... Já é esperto né Sim Tomando o shift aí Você troca A gente trabalha com a atuação De duas embreagem Então sempre vai ter Super rápida a troca né Sempre você vai ter uma marcha engatilhada Você vai ter uma primeira e uma segunda engatilhada Se você precisar exigir Ele já sai Dando torque Legando em conta Que você tomou o motor Com... Com injeção direta Aham Né Ou faz com que você tenha um sistema de injeção Já diretamente na câmara de combustão Vamos explosão Numa... Mediata Né Não tem... Fica direito aqui né Fica diferente Aqui você toma o carro certinho É... A troca dele é bem rápida E suave Bem gost... E suave né Suave Vem lá Não tem que ir Se eu tira perto e já vai Não tem que ir Não... Calma assim... Então uma delícia Uma puta evolução em relação ao anterior que já era gostoso dirigir O anterior tinha uma caixa de 4 velocidades, esse já tem uma caixa de 6 velocidades. É que o anterior andei só no manual. No manual? É. O automático tinha uma caixa com 4 marchas e hoje já tem uma caixa com 6 marchas. Aí você trabalha com uma atuação de uma caixa mais moderna, que é uma caixa seca, como nós falamos. Já tem uma monta que embreagem. Faz com que você tenha um melhor aproveitamento. Uma nova tendência hoje no mercado, né? Uhum. Todas as motoduras estão trazendo hoje com todos os carros com essa tecnologia. Você vai entrar aqui a sua direita e vai dar uma... É, tem um carro de polícia ali. Não... Não vou... Não posso... Já perdi a carteira fazendo essas gradas. É mesmo? Tá, tá vendo aqui, não? Ah, tem essa merda dessa... Faixa alta agora, né? Não, é... Putz, aquele Szinho ali dá pra sentir bem no carro, mas... Deu pra sentir já super na mão. Tchau. Tchau, keluar, até mais um dever. Tchau, tchau.